Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Como é que você veio parar aqui nessa espelunca? Se você me disser que é vídeo, eu acredito. Você acha que se eu continuar assim, eu consigo tirar quanto por mês? Meu amor, mais do que uma vendedora atrás de um balcão de loja, com certeza. Escuta, Bruna, eu tô com uns amigos ali na hora VIP que vão adorar te conhecer. Se eu tivesse com Dona Norte, o que nós não me daria? Isso aqui é entretenimento. Eu não tô trabalhando com caridade. Eu tô falando que você tá gastando mais do que pode. Eu tô cheirando com minha boca. Seca ali na janela. Eu quero ficar te olhando. Essa estrada é longa, Bruna. Você tá só no começo. Tem um mundo pela frente que você nem sabe que existe. Come around to me, John. Calla me to taste. Do what you wanna do, baby. Take Don't Make Me Stay. You stay with me. Take Don't Make Me Stay.